Nessa escola, vocês representam o aprender, o aprender a ser, o aprender a construir. O desenvolvimento da educação no município de Campo Alegre é resultado de muito trabalho, dedicação e grandes investimentos. Com apenas três meses de administração, em 2013, a atual gestão já mostrou para que veio. Montou uma verdadeira força-tarefa e entregou a primeira escola de ensino fundamental e o primeiro centro de educação infantil. Daí por diante, o trabalho não parou. De lá pra cá, já foram construídas mais quatro novas escolas de ensino fundamental e quatro centros de educação infantil, totalizando dez unidades educacionais. Além disso, e para melhor atender a população, também foram construídas sete quadras poliesportivas escolares. E tem mais! Todas as escolas da rede municipal de ensino foram reformadas e ampliadas, proporcionando melhores condições de ensino e aprendizagem. Com destaque para a escola Ildebrando Guimarães, onde foi modernizada, climatizada e passou a funcionar com nova metodologia de ensino. Eu tenho orgulho de dizer que eu fui aluno da escola Monsenhor Ildebrando Veríssimo Guimarães. Muito obrigado! São avanços vistos por toda parte. Para se ter uma ideia, só em novas salas de aulas foram construídas sessenta e seis, num total de cento e noventa e sete salas disponíveis na rede municipal. Muito diferente das que existiam em dois mil e doze, que eram apenas de cento e trinta e uma, um aumento de mais de cinquenta por cento de novas salas de aula. Outra iniciativa plausível da atual gestão, a favor da educação de Campo Alegre, foi a implantação do ensino médio no distrito Lusiápolis. Que passou a funcionar em prédio cedido pela prefeitura e que agora vai contar com prédio próprio da escola estadual, construído em terreno doado pelo município. E os avanços não param por aí. Mais três novas escolas estão sendo construídas e em breve farão parte do elenco de treze novas unidades de ensino, entregues pela atual gestão, que ao assumir o município, encontrou apenas doze. Destas, três ainda funcionavam em prédios alugados. Agora a realidade é outra. Com a conclusão dessas três novas escolas de tempo integral, o município contará com vinte e cinco unidades educacionais e todas funcionando em prédios próprios. Representando assim, um aumento de cento e setenta e cinco por cento no número de escolas, se comparado ao ano de dois mil e doze. Diante de tantos avanços, conquistas e grandes realizações, a gestão entende que é somente com muito trabalho e compromisso com a população que se constrói um município cada vez melhor. Música Música